Oi, galera! Tudo bem com vocês? Hoje a gente gravou um vídeo muito legal, onde nós só vamos poder comer mini comidas. Mas como assim mini comidas, Jafa? Como assim? Explica isso pro pessoal. É, galera, tem a versão da comida que é grande, né? E tem a versão que é mini. E olha só quem tá aqui pra fazer esse vídeo com a gente. Matheus! Olá! E Giovanna! Oi! Estão prontos? Muito! Olha só, gente, pra vocês terem uma ideia. Tem aqui a Fini, que é grande, e a Fini, que é mini. Biscoito grande. Biscoito mini. Biscoito grande e biscoito mini. Chocolate grande e chocolate mini. M&M grande e M&M mini. Nutella grande e Nutella mini. Até o refrigerante, né, Rafa? Tem o grande e tem o mini. Então, hoje nós só vamos poder comer o mini. Apesar de vocês estarem vendo aqui os grandes, só poderemos comer o mini. Será que vamos ficar com fome? Será que vamos conseguir? Por exemplo, agora vai ser a primeira refeição, o café da manhã. Eu só tenho essas coisas pra gente escolher, assim. Uma coisa pra tomar o café da manhã mini. Eu já sei o que eu quero. O quê? Eu vou querer uma água de coco mini, com uma torrada mini, e uma pasta mini. Isso daqui é uma pasta mini? É mini? Eu acho que é grande, né? É mini sim. Vocês acham que é uma pasta com coco grande? Eu acho que essa pasta não vale. Gente, mas a grande vende no mercado, é um saco assim. Gente, eu sério, pelo amor de Deus. Vai ver que o meu chão é sério. Vai ver que o meu chão é sério. Vai ver que o meu chão é sério. Tem muita gente já nova, assim, se inscrevendo no canal. Então, se você conhece alguém que não é inscrito ainda, fala pro seu amigo, pro seu colega, né? Pro seu irmão, pro seu pai, pra sua mãe, como a Rafa falou. Pra se inscrever no canal, pra não perder nada. E se você quer assistir, se prepare e vamos nessa! Tá, eu já escolhi aqui o meu café, eu não posso comer o meu baixo. Café da manhã, a Rafa já pegou. Eita, calma aí, eu tenho que escolher agora. Cinco segundos, cinco. Calma. Eu vou querer um mini biscoito. Meu Deus, calma aí, gente. Mini biscoito. Quatro. Eu vou pegar esse, biscoito, mini. Eu tenho que pegar o meu. Vai, Luiz, pega o seu, pega o seu. Cinco, quatro, três, dois, três, 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 dois, três, 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 cinco. E pra beber, galera? Pra beber agora não, eu só vou guardar o meu pro almoço. Eu ganhei à toa. Se vocês quiserem pegar. Não quer a mini água, não? Não, calma aí, deixa eu... Não, peraí. Se eu escolher, por exemplo, esse refrigerante, esse eu vou ter que tomar em todas as refeições do dia? Não, tipo, até acabar ali, por exemplo, se você pegar água de coco, é melhor você guardar um pouco dessa água de coco pra tomar no almoço. Então, é tipo um refrigerante por pessoa, um pequeno. Meu Deus. É, tipo isso. Não tem outro desse? É só esse? Só um, pelo dia inteiro, então eu não vou beber agora. Olha, é bem mini mesmo. É mini mesmo? Deixa eu ver, Matheus. Olha, é mini. E olha aqui que você me embalar de perto da minha mão também. É, é mini. Caraca, deixa eu ver o tamanho do mini Fandangos. Olha o meu. É muito minizinho. É mini, meu Deus. É mini. Brincadeira, eu queria ver. E olha só o meu café da manhã, Fandangos. Minha torrada. E ó, com a unha de coco, eu tô bem... Eu tô bem fitness. Eu tenho uma dúvida, eu posso somar um gole da sua água de coco? Então, pelas regras do jogo, você pode, mas eu vou me prejudicar, né? Ah, mas você vai me dar ou não? Não. Ah, bacana. Ótimo. Pai, você pode pegar um refrigerante, mas você vai ter que ficar com ele até o final, ué. Então, vai guardar. Eu também tô guardando aqui os restos dos meus goles de água de coco pro almoço. E agora a gente volta na hora do almoço pra ver o que nós vamos escolher dessa mesa que tá recheada de coisas minis, né? O almoço vai ser daqui também. Não tem almoço aqui. Verdade. Eu acho que a gente pode pedir alguma coisa mini. Se a gente encontrar alguma coisa, a gente pode pedir alguma coisa. Cara, eu sei uma coisa que é mini. Eu já vi, não sei se hoje vai tá vendendo. Mas são caixinhas desse tamanho assim de mini comidas. Sério? Sério. Onde? No iFood. Então, vamos ver. Vamos ver, gente. Vamos ver. Pode salvar a nossa vida. Então, galera, na hora do almoço a gente volta e vamos ver se a gente consegue mini comidas de verdade sem ser essa que tá aqui. Porque essa aqui parece uma mini sobremesa. Mini sobremesa. Vai poder ser mini sobremesa, sim. É, mini sobremesa. Galera, olha só. Nossa comida já chegou e ela é muito fofa. Ela é mini mesmo. A gente ficou super surpreso porque a gente achou assim, será que vai comer da mini? E veio. Olha isso, gente. Coisa mais linda. Mas eu acho que eu vou ficar com fome. Vocês também acham? Porque ela é muito pequena. Mas ela é bem pesada. Ela é pequena, mas ela ganha um pouco no peso, né? Ela é pesadinha, né? Olha só. Compara com a mão. Compara com a mão aí, Matheus. Bota aí, gente, a mão. Olha isso. É muito pequenininha. É uma mini comida. Eu diria que ela é compacta. Ela é compacta. Eu pedi estrogonofe. Vocês pediram o que, gente? Vou pedir uma costelinha. Eu pedi estrogonofe de carne. Eita. Vamos ver. Vamos fazer um unboxing. Eita. Caraca. Tá chovendo, Felipe. Que isso? Parece que é banana, mas não é banana não. É catupiry que eu pedi para adicionar. Caraca, é catupiry no estrogonofe? No estrogonofe. Será que é bom? Caraca, deve ser muito bom. Eu acho que deve ser bem longeado. Eu estou abriendo. Eu abriendo. Eu abriendo. Não é por aí não, meu Deus. Eu estou fechando. Meu Deus. Vai vazar. Vai vazar. Vai vazar. Gente, alguém me ajuda. Calma, calma. Eita. 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 Olha o meu agora, galera. Olha o do Luiz. Que isso? O do Luiz ficou muito bonito. Olha o do Matheus. Eita. Tem feijãozinho gostoso. E o da Rafa? Só o da Rafa. Meu, é igual o da Giovanna. Bom, agora vamos almoçar e a gente volta quando estiver acabando, né? Para dizer se a comida, né? Encheu. A gente satisfez. Se a gente ficou satisfeito ou não. A gente vai mostrar para vocês depois do almoço. Bom, galera. Olha só. Sobrou um pouquinho ainda porque o pote, apesar de pequeno, ele é fundo. Hum, né? Mas ficou bem gostosinho. Matheus? Matou. Matei. Tá muito bom. E bebi. Isso acho que vai me prejudicar um pouco. É. Eu também acabei com refrigerante e a minha comida sobrou também. Caraca, sobrou quase tudo, amor. Eu comi muito no café. Ela comeu vários biscoitos, né? Vários biscoitos. Galera, a minha comida também sobrou, assim, a metade dela. Eu vou guardar para comer amanhã ou então de noite, mas acho que hoje eu vou querer comer outra coisa. Enfim, agora vamos para o quê? Sobremisa, gente. Sobremisa. Bora, gente. Bora que vai acabar. Eu vou logo pegar minha parte logo. Eita, meu Deus. Eita, o que que eu vou pegar aqui? Eu quero a bolinha. Ai, não fica a bolinha. Não, calma, calma. Eu quero isso daqui. Eu quero a bolinha. Ai, meu Deus do céu. Pode pegar dois ou só um? Só um. Só um. Droga. Pode pegar só um. Meu Deus. Calma. Cinco. Calma aí, tem sorvete. Mini sorvete. Vai, vai, vai. Corre. Perda sorvete. Vai, vai. Sai. Sai todo mundo. Sai. Caraca. Caraca, é mini no mesmo? Olha o grande. Gente, tem o grande e o mini. Pera que a gente não pode comer o grande. Caraca. Só tem um mini. Meu Deus. Mas agora você pode pegar a bolinha. É um. Opa. Só pode um. Só pode um. Só pode um. Calma. Calma. Eu peguei esse daqui, ó. Matheus pegou o laca. Eu peguei a barrinha de laca. E eu peguei esse. M&M. Tá bom, tá. Eu vou ficar então com sorvete. Eu vou pegar a bolinha. Pode trocar. Tô usando, Matheus. Pode trocar. Obrigado, cara. Com as mini bolinhas. Eu compartilho minhas bolinhas com vocês. Eita. Tá bem congelado. Espera eu descongelar um pouquinho. Já vou comer. A Giovanna já pegou o M&M dela aqui, ó. Você quer, amor? Não, calma. Deixa eu provar minha bolinha primeiro. Ai, Deus. Deixa eu ver. O tamanho é normal. Só a embalagem aqui é melhor. Vem bem pouquinho. Vem pouco. Bem pouco. Pouquíssimo. Eita, a bolinha vem muito. A bolinha vem muito. Meu Deus, pega aí, gente. Bolinha. Caramba. Deixa eu ver a bolinha. Ih, é boa demais. É boa? É boa? Cadê? Calma, calma. Sério, é muito boa. Hum. Meu Deus do céu. Isso é muito gostoso. Vai dividir o sorvete com a gente? Então, galera. Tá um pouquinho congelado. Nossa, é muito pequeno esse sorvete. O sorvete é bem pequeno. Uma colherada. Tá bom. E olha só a minha balafine. Muito mini, por sinal. Ih, essa daqui é diferente. Porque o tamanho dela também muda. E olha que coisa mais linda. É muito fofa. Alguém quer? Eu não era pra ninguém mesmo. Ah! Nossa, Felipe. Que ruim. Gente, muito bom. Eu só tenho isso pra comer de sobremesa. A Rafa tem o sorvete inteiro. É um potão. Só que não. É bem pequeno. É bem mini. Eu peguei uma mini colher. Mini. E tô aqui tentando. Tô na luta aqui. Aí conseguiu. Deixa eu ver. Hum. Hum. Bom? Muito bom. E qual é a próxima refeição? O lanche da tarde, galera. Aí vai ser difícil, hein? A gente tomou um café mini, um almoço mini e agora uma sobremesa mini. Então o lanche tinha que ser giga, mas vai ser mini. Se bem que o almoço me deixou bem satisfeito. E vocês? Vocês ficaram satisfeitos com o almoço? Uhum. Sim, né? Bom, a gente volta agora na hora do lanche, né? Depois de bastante tempo. Vai passar um tempo. Agora vai ser sinistro. É, agora vai ser sinistro. Vamos ver se a gente pede mais alguma coisa mini também, né? Pra chegar aqui e a gente comer. Se tiver, a gente pede. Beleza, galera. Até mais. Olha só, galera, o que nós fizemos dos mini hambúrgueres. Olha o tamanho, gente, comparado com a minha mão. Olha isso, mano. E pelos gritos vocês estão escutando. Eles estão jogando. E nós, claro, não fizemos para eles, mas vamos mostrar e vamos ver a reação deles. Vamos lá. Olha só o que a gente fez. Olha só o que a gente fez, mas não fez para vocês. Ah, por que não fizeram? O que é isso? Não, mini hambúrguer. Eu quero mini hambúrguer. Dividir com a gente. Não tem como dividir, porque ele é mini. Gi, morde seu pedaço aí. Só um pedacinho. Ah, é muito mini. Olha aqui, gente, ó. Vou dar uma mini mordida. Caraca, uma mordidão. Essa mordida foi a mini da Gina Giga. É, Matheus, elas não querem dar, então vamos pegar alguma coisa ali. Vamos pegar, vamos pegar. Já que já está na hora do lanche, então vamos ver aqui o que ainda tem de mini. Vamos ver as opções, olha. Tem um Doritos mini. Que é bom. E tem uma batata mini, que também parece ser boa, de cheddar. Tem uma batata mini. Tem um Oreo mini. É, mas a gente comeu a última refeição foi a sobremesa. É, né? Eu acho que é melhor a gente ou lançar o Doritos ou a batatinha. E aí? Cada um pega um, então a gente divide. Pode ser. Boa. Vambora. E ainda tem refrigerante também, vou pegar o meu, você que não tem mais. Ah, cara, eu não tenho. Eu vou ter que comer no seco. Galera, ainda faltam algumas mordidas para eu acabar o meu mini hambúrguer, mas quando chegar a hora do jantar, que teremos um mini jantar, a gente volta e mostre para vocês como terminaremos esse dia. É isso aí, galera. Só falta o jantar. Será que a gente vai terminar com fome ou sem fome? O que vai ter na janta? Estou em dúvida. Ainda tem algumas sobremesas que nós podemos pegar ali depois da janta. É verdade, sobraram algumas coisas. Algumas coisas, então até mais tarde. Galera, olha só essa chuva que está aqui. Pois é, gente. Deu ruim, né? Deu muito ruim. A gente tinha feito o pedido para jantar, que era um pedido de mini pizzas e não chegou. Foi cancelado por causa da chuva. Então a gente vai ter que se virar com o quê? Com o quê? Com o que nós temos. Os biscoitos ali. Eu já estou com bastante fome, então vamos lá, gente. É isso. Eita, é guerra. Quem pegar primeiro, pegou. Eita. Calma aí. Gente, só tem mini óleo. Meu Deus. Mini óleo. Caraca, dois mini óleos. Calma aí, gente. Tem Nutella. Pegou. Peguei. Meu Deus, eu estou sem opções. Só tem mini coisas. Muito minis. Quatro. Três. Meu Deus. Minifini. Essa vai ser a tua janta, Matheus. Eu acho que foi a única coisa que eu tinha. Eu não queria jantar Nutella, mas eu fiquei nervosa porque acabou a opção. Olha, olha isso. Caraca, é muito mini, mini. É muito lindo. É fofo. Dá para botar vários na boca. Dá mesmo. Posso tentar fazer isso? Não. Eu tenho. Quer tentar? Ih, o Luiz vai botar vários na boca, gente. Botou quantos, Felipe? Quatro? Sim. Foi de boa? Já acabou então, né? Ele não gosta. Eu gosto, só que é muito azedo. Come mais. Dá aquele nervosinho aqui, ó. Na mandíbula. Vai, amor. Come. Caradeira! Caradeira! Que esquisito! Gente, está derretendo. Olha só. Está derretido. Pega mais, amor. Quero ver tu comendo esse pote inteiro, Giovanna. Mas, gente, se eu passar mal... Vai. É chocolate. Vai. Ai, Jesus. É creme de avelã. Ela fez uma cara estranha. Muito doce. Pô, eu acho que foi isso, né? Não tem mais nada. A pizza não vem mais. E a nossa gente vai ser isso, gente. Eu oro. É, galera. Aí, agora eu comi Nutella e o Matheus só comendo o fine dele ali. É, gente. Vai ser isso, entendeu? Esse desafio, assim... Foi divertido porque descobrimos mini comidas. O mini horário é muito fofinho. É, e foi chucando. As comidas menores, assim, são mais bonitinhas. Bonitinhas, né? São mais bonitinhas. Dá até pena de comer. Foi ficando difícil com o tempo, assim. Foi passando, evoluindo até o jantar e ficou mais difícil. Eu achei. É, eu também achei, galera. E agora que a gente poderia fazer uma coisa legal. Não pode mais. Choveu muito. Tá, mas a parte mais... Eu ia falar que a parte mais fácil, digamos assim, acho que foi o almoço. Porque ele era mini, mas ele tinha bastante coisa que... Ele era socado. Ele era bem socado mesmo, é. Então acho que foi a parte mais fácil e a janta tá sendo difícil. Um pouco difícil. Bem difícil mesmo. Então capricha no like aí embaixo. Bate a nossa meta de like. Se inscreve no canal. Por quê, Rafa? Porque nós somos com uma 15 milhões de inscritos. E a gente conta com a ajuda de vocês. Fala com todo mundo. Com seu pai, com a sua mãe, com seu tio. Com todo mundo. Isso aí. Se inscreve. Não custa nada de graça, galera. Não perde tempo. Se inscreve logo. E comenta aqui se você quer ver a parte 2 desse vídeo com comidas gigantes. Comenta muito aqui embaixo. Comidas gigantes. Pizzas gigantes. Já pensou tudo gigante? Caraca. Top, hein? Vai ser top. Um super beijo. E até o próximo vídeo. Tchau.